É isso aí meus amigos que acompanham o nosso canal, nós vamos fazer aqui um vídeo sobre a escada Essa escada tem um de leque, tem aquela virada ali de 4 degraus ali virando em ângulo, então aí são 16 degraus Aqui, é só uma dica para vocês, quando for pregar essa madeira aqui com prego de aço Já leva o conjunto pronto para não sofrer, né? Dois pregos aqui, prega antes, prega antes esse sarral, essa madeirinha aqui de 5 5 pelo altura do degrau, 5 por 18, passou um pouquinho aqui, muito tempo é para cima, não tem problema Então é isso aí, vou subir mais um pouco aqui para mostrar para vocês O degrau está com 18 por 28, tá? Aço 3 oitavo, né? A malha de aço está aí, vamos molhar ela, começar a concretar agora E aí eu pensei antes de concretar, vamos fazer um vídeo com essa pessoa do canal Tem postado todos os vídeos, mas agora que nós estamos em fase de acabamento, vamos postar o vídeo com mais frequência Aqui, o degrau riscado antes, depois eu uso essa tábua lateral Além de riscar, dá para a gente conseguir, a gente acaba pregando, né? Usando ela para fixar a madeira do degrau, tá? É isso aí, deixa eu descer aqui Bom, tem que ser rápido, porque já tem concreto pronto ali Estamos impressionando aqui já com concreto, tem que correr aqui no vídeo Senão não dá tempo, né? Olha o concretão pronto ali já, ó Qual o traço? Um traço aqui? Um traço, 6 por 1 Então aqui tem 6 latas de areia média lavada para um saco de cimento E 6 latas de brita 1 Que é essa brita aqui, ó A gente não usa brita 0 para a escada, porque nós temos um... Tem que ter um concreto bem... A brita 0 a gente não usa nesse tipo de serviço, né? Aqui é uma copa, aqui vai ter uma pia aqui embaixo da escada Pegar aqui no meio aqui da escada Se pegar aqui 2,80 e dividir para 2, dá 1,40 A gente está passando aqui com 2,20 Então vai ficar legal aqui embaixo da escada, né? Estruturamos ela aqui Colocar um bocal lá, já tem um bocal ali embaixo, né? Uma lâmpada É... Aí eu vou mostrando para vocês conforme o andamento da obra, tá bom? Tem outro trecho da escada ali do outro lado Mas beleza, então é isso aí, de imediato é isso aí É... A escada aqui, olha, que ela vira ali, ó Vai subindo para lá, é Maravilha? Então aí se ajudou vocês aí Então deixe o seu like, deixe o seu joinha aí Compartilhe com os amigos Vou deixar lá dentro da descrição O contato da descrição Se você quiser fazer alguma pergunta lá nos comentários E vamos em frente e até o próximo vídeo Obrigado